Mais um acidente aqui no trevo da Ematera. Dá uma olhada neste veículo, a KB20, e aquele vônda cívico, ó. O veículo foi cruzar, infelizmente a colisão aconteceu. É um trevo que chama a atenção, inúmeros acidentes vêm acontecendo nesse trecho. Só hoje é o segundo acidente que acontece nesse mesmo local. Então, esse local aqui é um trevo que sobrecarregou. Dá uma olhada como fica aqui o trânsito, ó. Porque os caminhões, eles têm que fazer aqui a volta, né, pra retornar sentido aí a Mandaguari. E agora é o segundo acidente, somente nesta tarde, né, de quinta-feira, aqui na cidade de Jandaia. Graças a Deus, ninguém se feriu, mas chama a atenção aí a colisão lateral. O veículo aqui foi cruzar, né, o HB20. Infelizmente aí, a colisão acabou acontecendo. Dá uma olhada ali, ó, como ficou a frente do fonte da Cívico. Olha lá, a situação do veículo HB20, ó. Totalmente destruído aqui no momento deste acidente. É um acidente que até então chama a atenção, porque a Polícia Rodoviária Federal já foi acionada. Olha ali, Adelio, a combina onde para, pra você ver, ó. Aí pode acontecer um outro acidente, ó. Você vê que o trecho aqui ficou bastante complicado, bastante complicado. Por isso, acidentes vêm acontecendo constantemente aqui no trevo da Emater. Dá uma olhada como que o trecho, né, fica carregado e o pessoal não consegue fazer. Alguns se aventuram, tentam se aventurar. Infelizmente, os acidentes acabam acontecendo. Trinta e oito!